Nas praças, mas a gente quer colocar um Wi-Fi de qualidade. A gente quer ser uma das primeiras cidades, com acima de 40 mil tantos, acima da nossa região também, que tenha 5G. Então esse é o nosso desafio, a gente quer implantar 5G de arregazinho pra sair na frente, pra buscar investimentos, pra vir mais empresas. A gente colocou a rota do ciclista inteligente. Pô, hoje o ciclismo tá muito na moda, né? Voltou, todo mundo tá andando de bike. E a gente tá colocando tecnologia nisso também. Porque a gente coloca um QR Code, acesso ao aplicativo, e vai saber onde que tá, vai ver as rotas, você pode conhecer na cidade. São várias rotas que a gente tá alentando. Isso é bem bacana, porque daí a pessoa escolhe, sabe o que vai ter, tem uma cachoeira naquela parte que vai visitar, que ele vai andar. E também é saúde, né? Esporte é saúde. Então a gente tá fomentando esporte, colocando tecnologia dentro da nossa cidade. Cemitério, a gente colocou um aplicativo, que as pessoas, quando vai até o cemitério, não sabe onde tá o jazinho do seu ente querido, através do jovem, o envelhecimento vai achar. É uma coisa simples e dá muito resultado. A gente tá implantando aqui, então tá nosso tomo, essa equipe inteira do Jalito, que o Leon já saiu e que faz parte dessa tecnologia, o Rogério também.